Moradores dos morros Dona Edith e Figueira protestam contra a falta de água na região. Como forma de protesto, os moradores bloquearam a principal entrada do bairro Velha Grande, formando filas nas ruas José Reuter e Erro e Bremer. Não tem água novamente, mais uma vez. Então é por isso que nós estamos fazendo isso aí. Estamos vindo às ruas e vamos continuar fazendo uma manifestação saudável, como vocês mesmos estão vendo, sem vandalismo, porque a conta vem, nós pagamos. Então queremos água. E deixar bem claro, o prefeito que vem nos fazer uma visita, que até agora ele não veio, na época da eleição ele veio. Agora, depois que ele ganhou, ele nunca mais botou o pé aqui no bairro Velha Grande. A manifestação durou cerca de uma hora. Com cartazes e apitos, os moradores fecharam as ruas a partir das 6h20 da noite e liberaram às 7h. A prefeitura não toma providência, então a gente realmente tem que fazer isso. Essa semana parece que ficaram cinco dias sem água. Isso é um absurdo. Juntamente com os moradores, parlamentares participaram do protesto e também cobraram solução do Samai. Estive falando com o secretário da Samai, Aldair, e vamos entrar com um projeto, já fiz um pedido, para que nós botemos caixa d'água reservatório no morro da Figueira, para que as pessoas também não tenham água. Então, a gente está aí trabalhando junto com a comunidade. E junto com isso, eu também fiz um pedido para o secretário Aldair, né, para que possa também contratar mais um eletricista. Pois cada vez que dá uma trovada, as bombas se desligam, queemam. Então, um eletricista sozinho não consegue fazer oito reservatórios que abastam essa cidade. A população cansa. Não é a primeira vez que falta água aqui nessa região, constantemente falta. Eu acho que a manifestação é mais um instrumento democrático e legítimo, de cobrar do Executivo Municipal para que resolva o problema da falta d'água. Aumenta a água, aumenta o lixo, aumenta o IPTU, mas não tem água. Então, a população também cansa. Eu acho que a manifestação é democrática e legítima para exigir que o governo municipal resolva o problema da falta d'água de uma vez por todas aqui nessa região. Exatamente. Eu acho que o povo está mobilizado, está organizado e, a partir de agora, vai ter acompanhamento frequente. Nós vamos estar atentos para ver se realmente o Samai vai começar a fazer esses investimentos, vai fazer melhorias, vai tentar resolver esse problema caótico que afeta o sistema de abastecimento de água na cidade. Não é só aqui. Através desse problema aqui, a gente quer lembrar que existe problema em vários outros cantinhos da nossa cidade, em outros bairros, mas aqui o problema não é de hoje. Aqui o problema é crônico. Aí a gente também já está cansado de ouvir as desculpas. Uma hora é a bomba, outra hora caiu a energia, outra hora é a bomba de novo, outra hora é o autoconsumo e não dá. Então, acho que está na hora realmente de fazer os investimentos necessários. Tem recurso federal vindo para isso a fundo perdido, tem que fazer o dever de casa, porque a conta chega. E chegou com aumento nesse início de ano. Duvido quem não percebeu o aumento que veio na fatura. Então, acho que está na hora de fazer os investimentos necessários. Então, acho que está na hora de fazer os investimentos necessários.